Música 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 Hoje é uma coisa mais dura. A gente tem que desistir. Estou em 2 ou 3? Estou em 2? 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 Estou em 3? Estou em 2? Estou em 2? E aí Bilal, vocês estão feita? Assalamualaikum! Os salam! Aplausos! Você está feita ou vai estar feita? Eu estou feita. É o nosso Bigram. O que é lindo? É o momento tudo bem? Tudo bem, ainda muito mais. É verdade. Não tem muito medo. É uma porta de nós. É uma porta de nós. O que é? Não, não. Não, não. Não. Não.